Por que? Por que? Por que, Priscila? Situação, né? Opa! O que? Eu falei assalto, né, mano? Tá deitado no meio da pista Viu? Você via ali, eu parei lá, não dava pra pular É, eu via e falei, meu, tava... Parou ali, ainda pensei que era outra ali Mas é que era outra ali Tava deitado no meio da pista Tava deitado no meio da pista Tô dormindo Ai, que marrom Parece que tive que ir com parada aqui pra gente tirar Que velho, né? Que velho, né? A gente parou, eu falei... Se for assalto, a gente ia... Por que? Não é que o dia Não é que o dia Não é que o dia Por que? Por que? Por que? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau